O curso de corte e costura desenvolvido por meio de uma parceria entre o Senac Caxias e o Centro Educacional São Francisco de Assis teve seu encerramento nesta quarta-feira, com o desfile das peças produzidas durante as 60 horas-aulas do curso. Para mim foi muito gratificante, porque eu fiz a minha bata de gestante, que eu estou gestante, e foi muito bom ter feito o curso. Você já sabia costurar? Não, só costurar na mão. É a primeira vez que eu costurei em máquina. E aí realmente aprendi. As mulheres que participaram do curso são mães de assistidos do Centro Educacional São Francisco de Assis, que colocaram a mão na massa, aprenderam e estão com o desejo de produzir novas peças. O projeto de inclusão social do Senac Caxias fornece apenas informações básicas, mas estas informações para elas fazem toda a diferença. Nós ensinamos a costurar, cortar, moldar, e o resultado é esse que vocês viram aí, né? Essa conclusão com esse desfile, porque elas trabalham as peças sob suas próprias medidas, porque é o necessário para poder ingressar no mercado de trabalho e a gente trabalha também com a sustentabilidade. Você observou que no tempo de pandemia elas estão usando máscara utilizado das sobras do tecido. Ao invés de ir para o lixo, né? A gente reutiliza. Antes a gente usava no artesanato, tem outras peças. Agora, em tempo de pandemia, máscara. Sempre máscara, tanto que tiver ainda é pouco, né? Tanto para elas quanto para doar. Ao todo, 20 mulheres participaram do curso. O desejo delas é o de continuar se aprimorando. E é importante, porque através de um curso desse, apesar do distanciamento da pandemia, mais a gente está um pouco próximo, né? Está fazendo novas amizades, está aprendendo e aperfeiçoando também. E deixa de ser também uma fonte de renda também para algumas pessoas que queiram, né? Por esse caminho, é esse aqui. Para quem não tinha experiência, é uma experiência muito grande, um aprendizado bom para todas que participou. E também como profissão. Para quem não tem profissão, essa já é uma profissão. E muito valorizada, né? Muito valorizada. E foi muito bom para mim e para todas. E o Senac está sempre inovando com outros cursos. E o que vier, o Centro São Francisco vai estar disponibilizando para a comunidade, como ele sempre faz. E eu vou estar sempre aqui fazendo algo diferente. Mas foi muito bom, muito gratificante.